Olá pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? 2021 acabou, então vamos fazer uma retrospectiva das 5 motos mais sinistradas na parte de roubo e furto do país. Nós da BNP Seguros temos esse reflexo exatamente nos nossos clientes. As 5 motos mais sinistradas, são as 5 motos mais sinistradas na nossa corretora também, que hoje, com milhares de clientes, somos aí uma das 10 maiores corretoras da Suhai, trabalhamos com a Suhai, além da Suhai, com outras 20 seguradoras do mercado, Porto Seguro, Liberty, Itaú, Bradesco, HDI, Allianz, todas essas seguradoras que vocês conhecem e quem é cliente BNP, sabe responder. Pessoal, fazendo essa lista, mesmo que sua moto não esteja nessa lista aqui, não quer dizer que você possa andar tranquilo, mínimo que você tenha que fazer um seguro para roubo e furto, uma assistência 24 horas, não precisa ter um seguro completo, mas hoje em dia nós estamos com sinistro de KTM, nós estamos com roubo, sinistro que eu digo roubo de KTM, roubo de Triumph, que até esses dias, Harley Davidson com roubo, até esses dias era impossível, valores de seguros baratíssimos, que agora, não quer dizer que você tem um alvo nas costas, mas sim, a incidência de sinistro está bem maior. Nós estamos vendo nesse ano de 2021, muito mais sinistro de roubo e furto do que no ano de 2020, por conta aí da pandemia aumentou bastante a quantidade de sinistros, tá pessoal? Então assim, nós vamos passar a lista das 5 mais roubadas e furtadas do país, porém isso não quer dizer que a sua moto não possa sim ser roubada. Então, pelo menos uma cotação, quem é cliente, quem é seguidor, desculpa, do canal do Chico, quem é seguidor do Chico, entre em contato, solicita uma cotação, quem não tem moto ainda, quem está pretendendo comprar, quem já tem há muito tempo e não tem seguro, quem está querendo renovar, entre em contato, com certeza, avisa que é do canal do Chico, com certeza, com certeza, a gente vai conseguir um preço melhor para vocês, certeza absoluta para a gente estar fechando o negócio e protegendo o seu patrimônio, tá pessoal? Dentro dessa lista, como vocês devem esperar, só tem Honda, só tem Honda. E qual é o local do país que mais tem sinistros de roubo e furto? Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo é disparado, tem em torno de 20% de toda São Paulo, de sinistros em toda São Paulo, é na Zona Leste, tá? E é o lugar onde mais tem roubo e furto no país, tá pessoal? Um dado básico, uma informação básica que eu preciso dar, mesmo que você tenha ou não tenha seguro. Primeira situação, jamais, 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 caso venha acontecer um sinistro, um roubo, tente fugir, tente fazer alguma reação, pessoal, nada vale, nada vale a vida. Se você tem um seguro, pelo amor de Deus, pega a moto, faz um boletim de ocorrência, mas jamais, 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 pense em querer proteger seu patrimônio, a não ser tendo um seguro. Não queira perder sua vida ou ter algum estresse por conta do seu patrimônio. Tenha um seguro, que é a coisa mais importante que você pode ter. É de pra Chico a tranquilidade que ele tem hoje. Todas as motos dele são seguradas conosco, todas com seguro total, todas com seguro completo. Poderia ter só Suhai, mas mesmo com valores altos, ele sempre preferiu ter seguro completo, pra ter uma tranquilidade nas viagens, tudo, né? Então, pega todo o patrimônio de motos que eles têm, tudo tá segurado junto com a BNP. Pessoal, dentro dessa lista, então, vamos lá. CG 150 em quinto lugar, uma das motos aí, uma das cinco motos mais sinistradas do país. CB 300 em quarto lugar. A CB 300 em quarto lugar. Twister, CB Twister em terceiro lugar. XRE 300 em segundo lugar. E como mais esperada, a moto mais vendida, CG 160, a moto mais sinistrada do país. Consequentemente, essas motos, nessas regiões de maior incidência, tem o seguro mais caro. Se você pegar uma CG 160 no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 4 mil habitantes, o seguro vai ser baratíssimo, baratíssimo. Porque não tem muita incidência. Só que nós estamos falando de metrópoles, né? Metrópoles, e são as motos mais usadas também pro pessoal que faz entrega, que são hoje, né, centenas, milhares de clientes nossos são o pessoal que faz entrega, são as pessoas que fazem entrega, que movimentam o país. E essas pessoas têm, consequentemente, essas motos. E nisso, acaba acarretando um valor mais alto de seguro. A Suhai, hoje, é especialista nesse tipo de seguro. Roubo, furto, roubo, furto e perda total. Tá, pessoal? Então, se você tá buscando essa tranquilidade, é o mínimo que você tem que ter. O mínimo que você tem que ter. Ah, mas eu tenho rastreador. Pessoal, o mesmo valor que a Suhai tem um seguro completo, você paga de rastreador. Ah, e você tem a tranquilidade de estar com o seu patrimônio protegido, resguardado. Não simplesmente um rastreador que pode... Nós temos empresa de rastreador também, nós fazemos a parte de monitoramento, só pra frotas de caminhões, né? Mas a gente sabe que é um produto que é pra monitorar o veículo, pra fazer a gestão da frota, não para proteger o patrimônio. Quer proteger o patrimônio, faz seguro. Tá? Quer proteger o patrimônio, é a coisa mais certa do mundo fazer seguro. Tá? Quer fazer uma gestão da frota, tudo rastreador. Beleza, né? Mas proteger o patrimônio seguro. Então, aconselho isso, tá? Quem tem essa das motos, então? CG-160, primeiro lugar. XRE-300, segundo lugar. CB-Twister, terceiro lugar. CB-300, quarto lugar. E CG-150, quinto lugar. São as motos mais sinistradas na parte de roubo e furto. E, consequentemente, sim, tem um seguro um pouquinho mais caro. Tá, pessoal? Solicito uma cotação com a BNP. Com certeza, com certeza, nós vamos enviar uma boa proposta pra vocês. Certeza absoluta disso. Tá? Fala, fala, que é seguidor de Chico. Tá? Vamos melhorar os preços por conta disso. Nosso grande parceiro aí, um amigão, que vem junto conosco aí, ajudando a estar jogando essa parte do seguro, né? Pra todo mundo. Tá criando essa cultura do seguro pra quem tem moto, que até 4, 5 anos atrás era totalmente remota isso. As pessoas ficavam na mão de associação, que nós jamais trabalhamos com associação, só com seguradoras, regulamentadas pela SUSEP, né? BNP regulamentada pela SUSEP também. Então, só trabalhamos com esse tipo de produto-serviço, tá? Qualquer pessoa que tenha seguro hoje com a BNP pode estar validando aí. Vocês têm certeza, não tivemos até hoje uma indenização que não foi paga certinho, conforme lei. Então, o que vocês precisarem? Estamos à total disposição. Pode nos chamar, pode chamar Chico, trocar uma ideia. A gente fica à total disposição de vocês. Um abraço e feliz 2022! Tchau, tchau!